Vocês me pediram muito pra voltar com os vídeos assustadores E hoje eu trouxe alguns vídeos mais bizarros do que aqueles Porém, dessa vez, nós vamos ver vídeos onde palhaços assustadores foram capturados por câmeras A produção preparou esses vídeos pra mim e eu vou assistir eles pela primeira vez junto com vocês agora Ó, esse é o primeiro e mano, a galera tá no carro e do nada um palhaço aparece do lado de fora Free hugs, abraço grátis Eu confesso que eu não sou muito bom do inglês, mas mano, não abre essa porta, tá ligado? Não abre a porta desse carro O que vocês fariam, mano, se vocês tivessem uma situação dessa? Tá lá, você tá do lado de dentro do carro A mulher não quer nem olhar pro palhaço Olha a máscara dele, mano Quando você põe o palhaço, o palhaço mesmo é pra fazer rir É pra dar alegria pras pessoas Quando o cara bota uma máscara dessa, assustadora, ele não quer fazer ninguém rir Enfim, vamos passar pro próximo Ó, o cara tá ali, o palhaço entrou na casa do cara Parece que não tem tranca na porta, eu não entendi foi nada E beleza, o palhaço pegou alguma coisa ali aparecendo na cozinha Não, mas que casa bagunçada também, mano Pelo amor de Deus, e que câmera que é? Que isso, o palhaço tá arrastando alguma coisa Calma Não, não, tentou arrastar alguma coisa e não conseguiu Tá, o palhaço tá andando ali Será que a pessoa tava na casa nesse momento? Porque imagina se a pessoa sai no corredor e dá de cara com um palhaço desse Olha o tamanho da testa, mano Que isso, véi Ó, tá olhando pra todos os lados Ó, que máscara esquisita, né? A máscara comprida assim, comprida pra baixo e pra cima Ai, que isso Ai Ele viu a câmera Ele viu a câmera e acabou a gravação É, eu não faço ideia do que pode ter acontecido aqui depois, tá? Mas, enfim Vamos continuar Ó, esse é o próximo, ó O cara tá ali andando de moto ou de carro, sei lá E tem um palhaço no meio do mato e começa a correr atrás dele Corre, meu filho Corre É moto Acelera mais Mano, o palhaço tá correndo atrás do cara, véi Não, pera aí Eu não entendi, foi nada Calma O cara tá de boa e tem um palhaço no meio do mato O que o palhaço tá fazendo ali? Primeiro, pra começar de conversa Aí, do nada, ele dá oi pro palhaço O palhaço tá correndo atrás dele Olha isso Ah, que isso, mano Não, 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 não Vamos pro próximo Tá, esse aí Ah, é aquelas câmeras que tem no interfone, tá ligado? Da casa Olha lá E aí, do nada Olha lá O palhaço querendo entrar em casa, ó Meio que tocando interfone Falando, oi Ih, vou embora Ué Não entendi essa não Tá, olha só Tá lá do nada E a pessoa Devia tá vendo, devia tá gravando E falando alguma coisa com o palhaço, tá ligado? Tipo assim, por que você quer entrar aqui? E o palhaço lá batendo na porta, ó Aí, do nada, ele se manda embora Ah, quer saber? Tchau, vou pra outra casa Tomara que a outra casa não tenha aberto a porta pra ele, né? Enfim, vamos pro próximo Ah, esse aí é outro, mano É outro interfone, olha lá Só que dessa vez, o cara tá na frente da casa Com um balão na mão Mano, é a cara de palhaço Fica com um balão, né? Olha lá Tá até perguntando ali, ó A mensagem tava O que que você faria? Meio que se tivesse um palhaço desse Na porta da sua casa durante a noite, tá ligado? Olha isso, mano Quem que fica segurando o balão desse jeito? Na porta de casa E você abre e deixa entrar na sua casa? Não, deixa não Deixa não Olha que palhaço assustador, mano Bizarro Isso não é normal não, tá? E eu vou te falar Eu já encontrei uns balões, por exemplo Naquele outro prédio que eu morei Quando eu fui lá no porão, por exemplo Eu encontrei um monte de balão lá daquele palhaço, tá? E era a mesma coisa desse palhaço aqui Mesma coisa desses balões aqui também Bem bizarro Inclusive, não sei se vocês lembram, tá? Foi bem bizarra essa cena O que que é isso? Olha isso, rapaziada Isso não parece um balão? Mano, por que que tem um balão sorrindo Grudado nessa cadeira, mano? Ah, isso tá bem bizarro Sabe o que que tá parecendo? Tá parecendo que o palhaço tava fazendo esse porão aqui de casa E tava simplesmente decorando tudo, mano Olha isso Vê se isso aqui não é a cara de uma decoração de palhaço É, eu tô achando isso tudo muito bizarro Mas enfim, mano Vamos pro próximo Tá Esse aí, o cara tá em casa Olha lá, ó Olha lá Vai aparecer um palhaço ali de novo, ó Mano O cara tá em casa Sozinho, pelo visto Olha lá Olha lá Olha o palhaço que aparece, mano Segurando Parece um saco de lixo Ih, foi direto pra porta Ele foi direto pra porta Mano Eu espero que esteja trancada essa porta aí Sério Tá, tá trancada pelo visto Tá, acho que o palhaço agora vai embora, né Pelo visto Olha lá Não foi embora, não Não foi embora, não Olha lá Tá até perguntando Qual é que é Desses sacos de lixo aí Olha isso, mano E ele sujou o vidro do cara ainda, mano Olha que bizarro Ah, ele chamou Ele chamou a polícia, mano Óbvio Ele ficou assustado Vou te falar, viu Bem bizarra essa cena Esse aqui pra mim foi o mais assustador até agora Vamos pro próximo Ó, esse aqui, ó Imagina estar sobrevoando um drone Eu acho que eu já vi esse Sobre um campo de Se deparar com esse palhaço bizarro Olha que bizarro, mano O palhaço invade o seu campo de milho Tem um palhaço no meio do campo de milho do cara Sério, que bizarro Sério, eu não tô entendendo O cara levantou o drone pra ver o campo de milho dele Ver a fazenda dele Sei lá o que que ele tem Do nada Um palhaço no meio do campo de milho Olha que bizarro E o palhaço ficou olhando pro drone Tipo assim Será que ele tá me vendo? Tá E saiu correndo, olha lá Olha lá Saiu correndo Mano Sério Isso não faz sentido nenhum Por que que o palhaço ia estar no campo de milho? Será que o palhaço tava comendo milho? Roubando milho? Só pode Só se for, tá ligado? Mas o milho ele vem cru Nem dá pra comer Isso aqui é bem bizarro, tá? Esse cara aqui durante a noite lá na fazenda dele Ele tem que colocar câmera de segurança Pra ficar de olho Porque esse palhaço pode estar na fazenda dele até agora Enfim, vamos pro próximo Ó Esse aqui é de novo Ah mano Câmera de segurança em casa Ué É aquele mesmo palhaço, mano Isso aqui deve ser um outro cômodo Ou deve ser o cômodo Onde o palhaço entrou naquela casa, tá ligado? O primeiro vídeo foi O primeiro ou o segundo foi desse palhaço Olha lá Ele entrou pela varanda pelo visto, ó Ou sei lá Isso aqui pode ser a parte de fora Olha que bizarro, mano Ia lá E foi pra sala Bem bizarro, tá? Bem bizarro Vamos pro próximo Ó, esse outro aqui Ah, já vi esse, mano Tá, primeiro que quem tem um boneco de palhaço dentro do quarto, né? Não tem nem problema ter um boneco de palhaço Mas o problema é que olha o palhaço que ele tem como boneco O palhaço bizarro, tá ligado? Se fosse um palhaço legal Porque palhaço realmente só faz a gente rir, tá ligado? Só quer divertir as pessoas Esse palhaço aqui não Esse palhaço desse boneco aqui Não tem cara de se quer divertir ninguém Aí pelo visto Acho que ele escutou algum barulho na porta ali Deve ser porta tipo do closet dele, tá ligado? Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano Eu só não tô lembrando Ó, ele foi devagarzinho Se eu tivesse escutado um barulho desse, mano Eu já tinha ido embora, tá ligado? Vai embora, vai embora Sai do quarto Ou então acende todas as luzes também Olha lá Foi no closet A gente acendeu as luzes Tá parecendo uma casa antiga, não tá parecendo? Como se tivesse sido abandonado E o cara tá dormindo lá É, pelo visto não tem nada Pode ter sido um rato Pode ter sido qualquer coisa aí dentro Aí ele vai sair agora, né? E vai fechar a porta Vocês viram o palhaço? Mano Ele deve ter escutado outro barulho na porta Mas vocês viram? Pera aí, não Deixa eu voltar isso aqui, pera aí Olha como o palhaço tava no início Virado pra frente Virado pra cama E essa porta do lado é exatamente a porta onde o cara entrou E aí quando ele sai da porta Olha pra onde que o palhaço vai tá olhando agora De lado Vocês viram isso? Mano, que bizarro Ah, velho Quer saber? Enfim Não quero mais ficar assistindo esses vídeos palhaços, tá? Não quero mais ficar assistindo Já assisti o suficiente Inclusive, mano No último vídeo De vídeos assustadores Vocês comentaram que apareceu alguém atrás de mim Mas não tem ninguém aqui Não tem absolutamente ninguém Eu vou até mostrar pra vocês Que olha só Eu tô sozinho em casa, tá ligado? Não tem absolutamente ninguém aqui agora Não tem como aparecer alguém, tá ligado? Eu tava gravando ali, ó Coloquei a câmera em cima aqui dessa caixa E tava gravando Eu não sei se aquilo tinha sido um bug Alguma coisa que aconteceu na câmera Mas foi bem bizarro, tá? Inclusive Obrigado pra todo mundo que me avisou Continue assim, tá? Toda vez que vocês veem uma coisa bizarra Pode me avisar, tá? Porque senão Eu não vou ver nunca Eu não vou ver nunca